Senhor Presidente, eu quero aqui, em meu nome, em nome de todas as pessoas que aguardam, ansiosas, por uma solução na BR-116, em todo o trecho compreendido entre o meu município de origem, dois irmãos, e Novo Hamburgo, eu quero aqui, em meu nome importante de todas essas pessoas, saudar esta Assembleia Legislativa, esta Casa do Povo, pois todos os senhores deputados assinaram um ofício que levarei em mãos ao diretor-geral do DENIT, agora, na próxima semana, na terça-feira, solicitando que não só seja cumprida a promessa feita pelo DENIT, de obras naquele trecho do bairro Roselândia, na divisa entre Novo Hamburgo e Estância Velha, mas que possa também resolver todo o trecho, afinal de contas, nós vemos muitos congestionamentos recorrentes e há anos. No último fim de semana, senhor Presidente, houve um teste feito pelo DENIT e pela Prefeitura de Novo Hamburgo, junto com a Polícia Rodoviária Federal, em que foram colocados cones na rodovia. Justamente no último fim de semana, que foi em feriadão, foi feito esse teste por causa do grande fluxo de veículos vindos de gramado, muitos desviando, inclusive a RS-115, que está com um trecho muito preocupante, ali no município de Três Coroas, e para o qual nós também estamos buscando uma solução. Foi feito esse desvio provisório, ou esse desligamento da sinaleira para quem vai do interior para Porto Alegre, e foi muito bem sucedido. Acabou praticamente o congestionamento. Evidentemente, ali, deputado Ibsen, o problema é que para quem mora naqueles bairros, sobretudo no bairro Roselândia, e precisa cruzar a rodovia, é temerário que se mantenha apenas uma solução provisória. O que nós buscamos é que, primeiro, sejam feitas essas obras temporárias, que foram prometidas para janeiro e fevereiro, permitindo que as duas pistas que vão no interior para a capital tenham trânsito fluido, e que uma terceira faixa seja criada para quem quer ingressar no bairro, e aí sim, com sinaleira e com faixa de segurança. Mas depois disso, depois de feitas essas obras, que se faça o viaduto prometido há tanto tempo. E não só esse viaduto, como também as obras de acesso ao bairro Travessão, em Dois Irmãos, as obras de acesso ao Shopping Portal da Serra, em Dois Irmãos, e tantas outras obras viárias necessárias naquele trecho, para que o fluxo de automóveis seja, de fato, comportado por essa rodovia. Por isso, com muita satisfação que digo que a audiência no DENIT está confirmada para esta terça-feira, será às onze e meia da manhã. Já temos a presença confirmada de alguns colegas deputados, também da senadora Ana Amélia Lemos, e vários outros deputados e senadores também foram convidados, e aguardamos a confirmação da presença deles, para demonstrar esse apoio, já expressado por todos os senhores e senhoras. Tenho assinatura de um por um, os cinquenta e quatro deputados estaduais e o presidente dessa Casa Legislativa, demonstrando justamente que essas obras não só são urgentes, mas extremamente necessárias para o desenvolvimento econômico, social e do turismo do nosso Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, senhor presidente.